O motorista que passou na hora lá e provocou este acidente teria omitido o socorro e fugido do local. Existe até uma suspeita de que ele estaria postando corrida, disputando um racha no momento do acidente. Madrugada de domingo, rua Jonathans Serrano, flagrante impressionante. Um vigilante foi atropelado e arremessado contra uma árvore. O motorista do carro, Branco Rete, fugiu do local sem prestar socorro. A vítima contou que não teve tempo de reação. Eu estava atendendo um cliente meu, pelo trabalho de vigilância que eu presto. Assim que o cliente me liberou, eu fui para a moto para me montar nela e seguir meu trajeto. Mas o telefone meu tocou, estava no bolso, eu fui retirar ele para ver quem era o novo solicitante. Quando eu tirei o telefone do bolso, foi na hora que o veículo me pegou por trás. No momento, a única sensação que eu tive de estar voando. Com dores na perna e nas costas, ainda mancando, o trabalhador está se recuperando em casa. Um ferimento na cabeça preocupou os socorristas que encaminharam Marcos ao hospital. Ele realizou exames que não apontaram gravidade. O SEAT veio lá, fez os primeiros atendimentos, verificou que eu não tinha quebradura nenhuma. E devido ao ferimento que eu tive na cabeça, me encaminharam para a UPA do Jardim do Sol. Lá eu fiz a triagem, foi feito o raio-x do crânio e da coluna. Nada foi constatado. E assim eles me liberaram, porque o problema meu foi só luxação pelo corpo. A polícia civil já está investigando o caso. O próximo passo é identificar quem estava conduzindo o automóvel. Para isso, denúncias são consideradas fundamentais. Ainda existe a suspeita de disputa de racha envolvendo outros dois carros que apareceram nas imagens. As imagens mostram também outros dois veículos que podem ter ligação e podem também estar envolvidos no acidente. Pode ser que eles estavam tirando racha. Essa é a investigação. E, eventual, se nós da delegacia conseguirmos identificar que esse indivíduo estava bebendo em algum estabelecimento antes de dirigir e provar essa embriaguez, pode haver até um dolo eventual, tentativa de homicídio por dolo eventual, haja vista que ele taca o carro em cima do vigilante. As investigações deram início na data de hoje. Nós estamos atrás de câmeras de segurança. E a responsabilização desse indivíduo será feita ao longo da semana. Então, eu aconselho a ele se apresentar e dar os seus devidos esclarecimentos. Senão, a polícia, em breve, estará em sua residência intimando ele e responsabilizando ele por esse crime e pelo descaso que ele teve em não prestar o devido socorro à vítima. O vigilante trabalha 12 horas seguidas. Já são 27 anos acumulando noites e madrugadas nas ruas do Jardim Quebec. Em casa, fica o sentimento de preocupação para a esposa Áurea, com quem é casado há quase 30 anos. Marcos está ansioso para voltar a atender quase 200 clientes e promete com um sentimento renovado. Era para ter sido uma coisa bem maior, né? Então, o sentimento que a gente tem é de ter nascido novamente.